Eu sou um apocalipse de um Homem-Torre. Aumenta o volume! Toma aqui. O ataque começa em 30 segundos. Mal posso esperar para ver vocês em ação. Isso foi constrangedor. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Escolte a carne. Meu Deus está vindo! Atenção! 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 Não! Meca-áquina! Vamos! Está refida! Solta uma tira! Fogue inimiga! Destruída! Vamos! Sai para lá! Sai para lá! Sai para lá! Não tem um voo! Não tem um voo! Não tem um voo! Isso! Agora, ninguém o para! Opa! Opa! Não tem um voo! Não tem um voo! A casa está segura! Sigam adiante! Ouve inimiga aqui! Seu namorado é um gelo! Não! 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 Carga a entrada. Cuidado com a torre! Meu bebê! Torre inimiga destruída. A carga chegou ao ponto de tempo. Tudo! Fugida! Vamos! Fula já! Vamos lá! Esplode! Solta a batida! Heróis nunca morrem. Habilidade Suprema pronta. Pede pra nerfar, Nubi. Volta! 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 Mata! Tô passando! Tô passando! Tô passando! Trinta a batida! No emOTU. Tô passando! Não empruntei! Não pegue, não pegue! Não pegue, não pegue! A puxou! Carga invisível! Vai explodir! Obrigado! Passagem você! Tudo vai ir matar você! Vamos escutar! Vamos escutar! A carga invisível! A carga invisível! Os heróis nunca morrem! Solta a batida! Os heróis nunca morrem! Marcado! Torre inimiga aqui! Circulando! Torre inimiga destruída! Astro Lifível! Astro Lifível! Astro Lifível! Minha batida! Seria uma batida! Trude! A caixa segura! A batida de 2010! A batida de 2010! A batida de 2010! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.